Deputado, você falou ali bastante a respeito dessa questão da diferença de valores. Estados Unidos seria o que? 22 bilhões? Era isso? Brasil 2. O que explica essa diferença? O que eles vão ter que a gente não tem? Ou é o contrário? Acho que o principal é que o Brasil está fazendo um acordo de transferência de tecnologia e tem aqui na Fiocruz a capacidade da produção por um instituto público. Então acho que o Brasil está saindo muito na frente, conseguindo fazer uma economicidade grande e entregar 100 milhões de doses, provavelmente com isso aprovado em tempo recorde, porque tem um instituto público, tem um investimento governamental e vai ter o Sistema Único de Saúde para aplicar essas doses na população. Que mais que a produção, também é muito importante essas doses de vacina chegarem na população. Então o nosso Sistema Único de Saúde, que tem a Fiocruz e que tem capilaridade, vai conseguir entregar à população brasileira uma vacina de qualidade, provavelmente antes do que a maioria dos países do mundo. Vai ter diálogo com o governo federal? 1 bilhão e 598 milhões de poder executivo? Vai liberar esse montante para o que a Fiocruz está pedindo? O que a nossa comissão externa vai deliberar e levar ao governo federal é que seja feita uma MP da vacina. Uma MP que faça uma alocação de 2 bilhões de reais específica para a vacina. Eu acho que essa MP, ela dá garantia não só da produção das doses da vacina, mas da transferência de tecnologia. Que vai permitir, a partir do momento que a nossa população brasileira esteja vacinada, a gente exportar a vacina para a Melicaratina, para a África, para outros países. Então, eu acho que muito mais do que além da cobertura e da compra de uma vacina, a gente está comprando tecnologia. Tem um prazo para que isso seja colocado em votação? Olha, a partir do momento que a gente esteve aqui, a Fiocruz já iniciou o seu diálogo com o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia. Nós vamos já, a partir da manhã, procurar o Ministério da Economia, propondo a finalização dessa MP. Eu acho que esses 2 bilhões vão garantir que o nosso país retome o desenvolvimento de forma mais breve e salvar milhares de pessoas no nosso país. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade aqui, o Brasil, pela Fiocruz, pelo SUS, sair dessa pandemia antes de todos os países do mundo.